E essa risada dele, vó? Vó, vó, é essa risada dele. Da onde que ele tira essa risada? Hein? Ó. Da onde que vem essa risada? Da onde que vem essa risada? Tá fazendo uma capivora? Ó. Hoje, hoje é o dia das mulheres. Você deveria ter dado um beijo nela. Não, não. É. 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 Ha, ha, ha. Ha.